O meu pancadão é tipo classe A Novinha quando escuta, começa a dançar Hoje meu pancadão faz ela mexer Oh novinha quando escuta, faz ela descer Oh treme, 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 treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, 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 treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, 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 treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, oh treme, oh treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU O meu pancadão é tipo classe A Novinha quando escuta, começa a quitar Hoje meu pancadão faz ela mexer Oh novinha quando escuta, faz ela descer Oh treme, 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 treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, 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 treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, oh treme, oh treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, 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 treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, oh treme, oh treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, 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 treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, 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 treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU Oh treme, 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 treme o bumbum Oh novinha se de queimbra, liga pro SAMU A CIDADE NO BRASIL